Micronaut, olha, a diferença que você vai encontrar no equipamento, a pronta entrega já tem Windows 98. Yeah, e você vai ter garantia e mais, se você quiser, por exemplo, um Pentium 233 MMX, você vai falar a configuração? Vamos lá, rapidinho, 32 megas, CD-ROM de 32 velocidades, faxbol de 33 600, monitor de 14 polegadas, Windows 98 original. Perfeito. Esse micro com HP 692 está saindo 1.830. Ah, mas eu não quero a HP, eu quero uma Canon, faz o mesmo equipamento, só que com a impressora Canon. Beleza, esse é até mais baratinho, 1.690. Com esta impressora, é só escolher. Não esquece, Yuri, que vem com mesa, estabilizador, capinha, kit de cartão, 400 jogos, tudo isso. Então você comprou o equipamento, escolhe a impressora, é a pronta entrega, porque olha o que tem aqui de estoque, você chega, leva o equipamento. Agora vamos falar só de impressora, quem já tem equipamento? Mas precisa de impressora. É uma promoção legal para a Xerox 4257, está em 3 de 153. Só isso? Não, tem HP que eu estou fazendo em duas vezes. HP? 2 de 2, 3, 2 de 50. E aproveitando, se você quer esse daqui que tem várias funções, né? Perfeito, é o home center, impressora e scanner ao mesmo tempo, 2 de 299,50. E é a pronta entrega também? Tudo pronta entrega, leva na hora. Muito bem, Micronorte, olha, de segunda a sexta das 9h às 19h, sábado até às 16h, domingo tem o plantão das 10h às 14h. Fala o endereço aqui. Avenida Cruzeiro do Sul, 2811. Telefone? 6959-6661. Então você liga, vai ter um super atendimento, pode fazer por telefone já todo o cadastro? Pode, agiliza por telefone. Aproveite, Micronorte. Aproveite, Micronorte. Aproveite, Micronorte. Obrigado.